E aí galera, SecurentoGamer aqui na área, trazendo mais um joguinho de PSP E pra não esquecer, se gostar, se inscreve e deixa aquele likezinho maroto Sem hora pro jogo E aí 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 Então, por que? Nós deixamos a Cordel interferir no primeiro lugar. Eu tenho uma escolha para lidar com Bataar. Diga a Adan para pegar a sua equipa. Ela tem meia de uma hora. E pegue a Leon. Diga ela para cortar sua vacaixão. Nós vamos precisá-la. Chief, estou pegando algo. Um segredo de distração. Do navio? Não! Special Ops, Code Blue. Parece que estão em problemas. O que o diabo está fazendo aqui? Teresa! Surpreta! Surpreta! O que mais? Cordel esquece de mencionar. Apenas pegue na corda. Já está. Alema! Começa o atalho! Eu tenho que tirar esses lançamentos de missão. Copy isso, Chief. Somalias estão levando o sistema de armas de armas? Não vão ter eles por muito tempo. Ah! A gunfire on the deck! Another missile! Ok, focus on the launchers. A gunfire on the deck! Another missile! You've got to hold them off! Missile launchers destroyed! Take us down! Rocket launchers! Zone is way too hot! RPGs on the deck! Take them out! Ah! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Incoming! Let's go! That was close! Alima! Take us down! I'll get those guys from the deck! Teresa! I need a route to cargo hold 5! Navy won't give us access to the ship's network! Glad to see Cordell vouched for us! Forget Cordell! I'll get a sit rep from the special ops team! Send me the position of that distress signal! Main deck! Just inside the aft superstructure! Roger that! Logan out! Go away! Sorry about it! I couldn't, I know, I want toения! I saw this fire. I слушived this one! Our turn, there's a bomb! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu e até a próxima.